Fala, pessoal! Como vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário vocês estão vendo isso. Estamos hoje para mais uma live com esse cara fenomenal, tá? Eu já vou apresentar ele. Lembrando que essa live tem o intuito de ajudar o Hospital Espírita Fabiano de Cristo, tá? Essa é uma live beneficente, que tem o intuito de arrecadar valores. Então, vamos lá. A arrecadação pode ser feita via Bitcoin. A gente está moderninho, rapaziada, só para lembrar. Graças à live que a gente fez com o João, da Bitfox. Estou muito grato para o João. A gente aceita Bitcoin, aceita Paypal também. Você consegue fazer a transferência via Paypal. Fala, Tari, que isso é muito moderno para mim. Eu prefiro que seja feito ou via Pix ou via transferência bancária. Lá embaixo no ícone vai ter todos os dados certinhos para vocês estarem fazendo, tá bom? Vamos apresentar. Hoje a gente vai estar um dos nossos hosts ao Sidney hoje. Boa noite, Sidney. Boa noite, Tari. Fernando, é um prazer imenso poder estar junto aí de ti, rapaz. Sei que você tem uma luta aí para nos passar. É um prazer aí a gente estar junto nessa caminhada. Muito obrigado por você estar nos ajudando nesse nosso trabalho. aqui, a gente aqui da Road Brasil, a gente doa tempo, também doa dinheiro, mas essas lives não têm preço. A gente acaba aprendendo muita coisa. A gente passa também muita coisa boa. É uma satisfação imensa estar conversando com profissionais no Naipe teu. É uma honra estar podendo fazer essa live aí contigo. Agora vamos lá, vamos apresentar o Fernando, que é atual CEO da H-Core. Fernando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. É um prazer para mim estar participando com vocês de uma causa tão bacana. e que a gente, eu sempre repito, né, que quem profissionalmente trabalha numa instituição como eu trabalho no H-Core, um hospital de referência, quando a gente está em instituições que nem essa, num país tão desigual que nem o Brasil, nós temos a obrigação de retribuir para a sociedade com o compartilhamento dos nossos conhecimentos, das nossas experiências. Então, num país desigual, quem tem privilégios tem obrigação de retribuir. Então, eu estou totalmente à disposição de vocês e no que eu puder ajudar e contribuir, quero poder fazer isso da melhor forma possível. Legal, Fernando. Fernando, me diz um negócio. Como é um economista, no seu naipe, estar aí em um hospital? Como foi isso? Como você chegou até isso? Eu, quando me formei em economia, eu tinha duas possibilidades de emprego. Eu tinha dois empregos. Um era trabalhar numa empresa, numa indústria, e outra era trabalhar como chefe de recrutamento e treinamento num hospital. Eu nunca tinha imaginado trabalhar num hospital. E só que esse hospital, ele era o hospital que ficava a duas quadras da minha casa, lá em Porto Alegre. E esse hospital do meu quarto, eu tinha a imagem do hospital. Então, eu passei a vida inteira olhando aquele hospital. E quando eu tinha 15, 16 anos, o meu pai teve um acidente de carro, o Sidney vai lembrar, o Taik não, do Fiat 147, que era aquele carrinho que parecia uma caixa de fósforo. E o meu pai sofreu um acidente e um carro bateu atrás. E no passado, os carros não tinham aquele protetor para a cabeça. E o meu pai teve uma fratura de medula. E ele ficou um ano e meio internado no hospital. Eu passei na minha juventude, como adolescente, visitando meu pai num ano e meio internado no hospital. E aí surgiu a oportunidade de eu ser o chefe de recrutamento e treinamento no hospital, onde meu pai internou, e que eu conhecia como familiar de paciente. E eu optei, então, de ir para a área hospitalar. Isso faz 35 anos. Eu trabalhei 22 anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que foi o primeiro hospital que eu trabalhei. Fui gerente de recursos humanos. E no final me tornei o vice-presidente administrativo do hospital. E assim que eu comecei. E a única coisa que eu sei fazer na vida é trabalhar em gestão hospitalar. Eu não sei fazer absolutamente nada diferente do que trabalhar em gestão de hospitais. Legal, legal, legal. Taik. Qual foi o legado, ou qual é o legado, que a pandemia nos deixou? Eu acho que a pandemia, ela nos tornou pessoas mais humildes e generosas. Porque o que aconteceu? Sempre que eu trabalhei na área hospitalar, nós, diretores, estivemos no comando da operação. A Covid, em determinados momentos, ela assumiu o comando. Porque você tinha coisas novas que aconteciam, você teve que tomar decisões drásticas. E nós aprendemos a ser mais colaborativos também. Porque nós aprendíamos com os outros. Então, todo dia eu trocava as informações do H4 com os outros hospitais. Nós tivemos uma ação com a Beneficência Portuguesa. O HC aqui em São Paulo precisava abrir leito de UTI. E não tinha funcionários. Aí eu liguei para a Beneficência e disse, quem sabe nós vamos pegar e vamos descer com ônibus no HC, com profissionais dos nossos hospitais, para atender o sistema ônibus de saúde. Que legal. E aí nós fomos para o HC, com 40 profissionais, e com uma faixa dizendo assim, nós somos H4 e nós somos BP, mas hoje somos todos HC. Então, isso é o extremo do... No momento em que você estava com receita caindo, aumento de custos, você abriu mão de tudo porque você estava numa guerra. E nessa guerra, você vai sempre lembrar de quem esteve do seu lado, porque foi muito forte. E aí a gente aprendeu a ter o orgulho do concorrente, porque você via a Redditor fazendo um monte de coisa, o Círio, o Einstein, a Prefeitura, o Itaú, com todos pela saúde, a JBS, eu participei, fazer o Bem Faz Bem, doações de empresas. Foi uma rede de enfrentamento que tem que servir de modelo para enfrentar o problema de saúde que a gente tem hoje. E a gente não pode voltar igual a que nós éramos em 2019. com o outro corpo lotado, com o hospital sem financiamento. Porque a gente tem a obrigação de deixar o legado de tudo isso que a gente viveu para a qualificação do sistema de saúde brasileiro. E, Fernando, tem vários procedimentos que foram adotados durante a pandemia, né? E, igual você falou, era uma guerra e estava todo mundo... Era uma coisa nova, estava todo mundo perdido. E você acha que com o passar do tempo a gente vai ver, tipo, cometemos erros aqui, esses procedimentos vão continuar? Como que é essa situação de... Gente, o protocolo de enfrentamento à COVID, ele variava de semana a semana no início da pandemia. Hoje você tem protocolos bem definidos. Você tem estudos, publicações em periódicos internacionais. Você tem... Hoje você tem a condição técnica para fazer o enfrentamento. De novo, hoje a COVID é uma doença que você tem protocolos claros de enfrentamento. No início, tudo era... Eu olhar para trás e falar em erros, eu diria um grande erro que a gente cometeu. A gente aumentou o número de leitos de UTI significativamente no Brasil, importou e comprou respiradores, só que lá nos hospitais não tinham pessoas qualificadas para operar o respirador, não tinha fisioterapeuta formado, não tinha intensivista, não tinha equipe assistencial. Então, o que nós temos que aprender... Mas, de novo, foi uma guerra, né? Sim. Mas o que a gente tem que aprender agora? Nós temos que ter um plano de contingência para catástrofe sanitária, pronto e desenhado, para que, se vier uma nova pandemia, você não vai para o heroísmo. Você já tenha, por exemplo, profissionais treinados, funcionou muito a questão da telemedicina. Aqui no H-Core, os nossos médicos treinavam, apoiavam profissionais de sistema único de saúde. Então, nós temos que transformar isso num projeto estruturante para o Brasil. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E, Fernando, nesse período, como ficou o financeiro dos hospitais? Você está falando que foi uma guerra e guerra a gente sabe que tem custo. E ter custo num cenário onde você não sabe o que vem, e você, linha de frente, você vai poder nos passar o que você fez aí para a bola não cair. O que aconteceu lá em março de 20, né? Lembrem que começou a Covid e uma das primeiras ações foi o cancelamento dos procedimentos seletivos. Então, os hospitais, eles viraram centros de atendimento à Covid. aqui no Agacora, em 2020, nós perdemos de receita 60 milhões de reais. E o que te obriga a ser mais eficiente. E a máscara cirúrgica, ela saiu de 10 centavos para 3 reais. E mais, tu teve que contratar muitos profissionais de saúde para substituir os que ficavam doentes com Covid. Então, houve um desequilíbrio importante no sistema hospitalar. Esse desequilíbrio aconteceu em 2020, 2021. E hoje, nós estamos vivendo um outro desequilíbrio. Todas as operadoras de plano de saúde estão declarando aumento do gasto do sistema de saúde. O que impacta na reposição inflacionária dos hospitais. Então, eu diria que nós estamos vivendo momentos muito competitivos, muito difíceis da macroeconômicos do segmento de saúde, onde operadoras, hospitais, precisam retomar sua margem de rentabilidade para poder voltar a investir e crescer. Então, é um momento muito difícil. E, Fernando, passando um pouco mais em frente à gestão, como você manter acho que um time, não só o time, mas você, motivado depois de tantas situações ruins. Depois de um dia que morre 5 mil pessoas na mesma doença, como você acordar no outro dia falando hoje vou fazer diferente ou hoje não pode ser igual ontem. Como tem, como trabalhar nesse... Eu quero dizer para você que se morreu 5 mil graças ao esforço, o trabalho e o comprometimento dos profissionais de saúde não morreu 20 mil. Então, você acordava todo dia sabendo que o seu trabalho ia evitar que mais pessoas perdessem seus entes queridos. Então, o profissional de saúde tem uma característica. Quem trabalha em um hospital por vocação sabe que o teu trabalho contribui para melhorar a vida dos outros. E ninguém vem para um hospital, ninguém... Aqui não é um shopping, você não vem aqui ah, hoje eu vou lá no hospital. Não. Você vem aqui porque você precisa. Você tem um problema de saúde, você tem uma insegurança, você tem uma fragilidade emocional, você tem um risco de vida. Então, você contribui, ser eficiente na área da saúde contribui para a gente ajudar a cuidar das pessoas. Quem tem esse propósito acorda todo dia motivado. Mas, ô Fernando, teve dias de você escolher quem vive e quem morre? No Agapor, não. Nos grandes hospitais de São Paulo, não. Nos melhores hospitais do Brasil, não. Na periferia, em Manaus, em outros lugares, eu não tenho dúvida que isso aconteceu. e, de novo, o que a gente não pode deixar acontecer de novo? Então, nós temos que preparar um plano estratégico de enfrentamento de catástrofe. Imagina você, é um profissional de saúde, abre um leito de UTI, importa um respirador da China que vem com manual chinês. Você nunca operou um respirador e você recebe um doente muito grave? nossa... Então, esse ingrediente que é você não está preparado para o enfrentamento, não adianta abrir leito de UTI. Leito de UTI para isso foi uma equipe altamente capacitada e altamente especializada. Nossa, o problema do Brasil é a desigualdade da qualidade do acesso. E eu ia falar até isso, a qualidade do profissional num cenário onde ninguém sabia o que fazer, né? Como esse profissional se comportar, como ele se especializar, o que fazer, como fazer, e até os gestores, como fazer esse funcionário vir todos os dias, né? Eu quero te dizer que aqui no hospital no dia em março eu fui no batizado da minha sobrinha neta em Porto Alegre e no domingo e voltei para São Paulo aqui em São Paulo pegando, já iniciando o Covid em Porto Alegre ninguém falava de Covid e ainda tinham batizado lá. Aí eu estava muito preocupado porque segunda-feira tinha uma reunião com todos os líderes para decidir em qual unidade nós internaríamos paciente Covid. E na época os profissionais não sabiam nem como se proteger. E aí tinha que escolher se ia ser na unidade do Sidney, se ia ser na minha, né? E o pessoal olhando para a televisão e vendo as pessoas morrendo e ninguém sabia como é que transmitia e vendo profissionais de saúde morrer. Eu cheguei aqui no hospital, fui profiteado, preocupado e disse gente, nós temos um problema, nós vamos ter que decidir qual o setor que vai internar Covid e quem daqui da equipe vai ser o responsável por cuidar o doente de Covid com todas as incertezas que nós temos. Nós tivemos mais de três líderes que levantaram a mão, eu gostaria que fosse no meu setor. Então, o profissional de saúde, ele tem uma vocação para esse enfrentamento. eu diria que durante o período da pandemia nós trabalhamos mais motivados, mais engajados para poder ter força para enfrentar a pandemia. Aqui no hospital, por exemplo, nós alugamos um hotel. Quem tivesse receita de ir para casa contaminar o familiar podia dormir no hotel. Nós tiramos todos os nossos trabalhadores do transporte coletivo e pode vir de Uber ou táxi ou carona solidária para não ter o contato no transporte coletivo. Foi criada uma série de medidas protetivas dos trabalhadores, mas o nível de motivação e engajamento da força de trabalho é algo heróico e emocionante. O problema é que tu não pode usar heroísmo por muito tempo, porque as pessoas chegam ao limite desse processo. Então, esse é o ponto que nós temos que nos preocupar com a força de trabalho da saúde hoje. ela tem que ser protegida pela sociedade, porque ela enfrentou, de novo, a fronteira do enfrentamento da pandemia. Fernando, e também fazer uma pergunta para você, não só relacionada à parte de pandemia, mas também relacionada à situação de um executivo de um hospital também. Como conciliar vida pessoal e vida profissional? Ainda mais quando a gente fala que médico tem plantão, não tem horário bem de ser definido, então, como conciliar também para um executivo que seria o seu cargo, tem o mesmo problema, teria outro formato? o que eu fiz durante a pandemia? Eu trabalhava todos os dias, eu chegava em casa e ia assistir televisão, porque eu precisava de informação. então, nós tivemos uma pauta única, que é a pandemia, e obviamente que isso consumia 14, 15 horas por dia. E durante esse período também, eu, como executivo, eu vi que a minha experiência podia ajudar outras instituições. Então, nós criamos durante a pandemia, eu botei um dia nas mídias sociais, um grupo de pessoas para dar consultoria gratuita para os hospitais do SUS. E aí, nós criamos uma instituição não governamental que é a Associação dos Voluntários da Saúde, onde hoje nós damos consultoria gratuita para 20 hospitais do Sistema Único de Saúde, já tem hospitais em todas as regiões do Brasil. Então, o tempo que sobrava, nós usávamos para ajudar as outras instituições para fazer o enfrentamento de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu diria que a pauta era uma pauta única, você estava mobilizado 100% do tempo, isso certamente impactou na qualidade de vida de todos. Como executivo, eu, um dia disseram assim, Torelli, por que que não fica em home office, né? Eu digo, cara, eu sou o CEO, trabalho numa sala aquário-condicionado dentro do hospital, vou ficar em casa com medo de pegar a Covid e o trabalhador do hospital indo para a UTI atender doente de Covid, alguma coisa está errada nesse negócio, né? Então, eu vou ficar dentro do hospital com todas as medidas de proteção, mas a vida da gente mudou, nós ficamos com uma pauta única, não tinha restaurante, não tinha cinema, não tinha teatro, não tinha jogo de futebol, então só tinha o que fazer, né? E aí era o tempo inteiro, olha, problema aqui, problema ali, ajuda o hospital, como é que a gente faz para contribuir com outro hospital? Então, durante alguns meses da vida da gente, eu diria para você que a única pauta era proteger os trabalhadores do hospital com o máximo possível para fazer o enfrentamento da pandemia e tudo que eu aprendesse, tudo que o Agacor aprendesse, compartilhar com os outros para que isso seja visto também de apoio para o enfrentamento em outros lugares, né? Entendi, entendi. Bacana, bacana. E, Fernando, você acha que a telemedicina se viu, se viu que ela na pandemia ela ajudou bastante? Daqui para frente, o que você acha? Isso vai implementar? Nós vamos... Eu não tenho dúvida, né? Porque hoje, por exemplo, se você não tem no Brasil, nós vivemos um país extremamente desigual em termos de saúde. você tem locais que não tem médicos com a formação que nós temos, mas tem médicos com uma formação e se esse médico puder acessar esse outro médico daqui, você vai fazer, você vai democratizar o conhecimento. Você tem hospitais que não tem como ter um administrador com uma boa formação, mas nós administradores através de tele podemos ajudar e apoiar projetos em vários lugares do Brasil. Então, eu diria que o teleatendimento, a telemedicina, a televisita, a teleconsulta, tudo isso se tornaram um arsenal incorporado definitivamente no sistema de saúde brasileiro, não tem como voltar para trás, porque a gente não tinha alternativa. O problema é você usar isso para as regiões com maior necessidade e não usar isso para atender o beneficiário do plano de saúde. Ou seja, você pode no consultório, mas agora você tem o teleatendimento da operadora. Bacana, isso é legal. Só que a pergunta é como é que nós vamos levar isso para as pessoas que mais precisam. Esse é o problema. O problema do Brasil em termos de saúde é desigualdade. São Paulo, vocês podem consultar o mapa da desigualdade. A expectativa de vida de quem mora em Alto de Pinheiros supera 80 anos. A expectativa de vida, não. A idade média ao morrer. Se você pegar a região sul, Parelheiros, Grajaú, como você tem lá criminalidade, acidente de trânsito, dificuldade de acesso à saúde, a média de idade a morrer é de 58 anos. Nossa. Então, a diferença de média de idade a morrer na cidade mais rica do Brasil é de 40%. Nossa. E aí você não sabe por que você é assaltado na rua. Porque a gente vai dormir com isso todos os dias. e o que eu peço é que a gente dê para as outras doenças agora a mesma importância que a gente deu para a Covid. Qual é a fila de espera para a cirurgia cardíaca, a fila de espera de consulta de ortopedia. Então, a gente tem que usar o que a gente aprendeu com a... Deveria a imprensa agora estar publicando que nem publicava o número de Covid, o número de vacinados, o número de óbitos. Nós tínhamos que ter um placar agora. Número de pessoas que estão esperando para fazer um procedimento X. Nós deveríamos dar ampla publicidade e ter uma força-tarefa para acabar com as desigualdades dentro desse processo. Sim, sim. O Fernando, só para lembrar, gente, o Fernando parou o tempo dele para fazer essa live, tá? E vamos lembrar que essa live tem o intuito de ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, tá? Então, toda doação bem-vinda, seja ela de R$1,00, R$10,00, o que vocês puderem ajudar, essa doação será bem-vinda. Fala, Tari, que esse mês está um mês muito complicado, então compartilha essa live para que a gente consiga levar para mais e mais gentes, tá? Porque o intuito da live é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, tá? Fernando, aproveitando, você fala muito em pessoas, em referência a pessoas, e entrando um pouco referente ao assunto de telemedicina, a tecnologia, queriam ou não, ela está vindo também muito forte nessa parte de saúde. Você acha que, igual a outros setores, vai ter menos contato humano e vai automatizar muitos processos, ou você acredita que, você acha que o essencial ainda são pessoas fazendo contato com pessoas, igual você falou? Quando você está com o doente, você está inseguro, você está preocupado, um olhar, um toque na mão, uma conversa, é muito importante. O hospital é o único segmento empresarial que não substituiu pessoas por máquinas. Por quê? Porque são gente cuidando de gente. Então, você não tem como automatizar esse processo. Você tem toda a tecnologia à disposição para o diagnóstico, mas você não consegue automatizar o processo de atendimento humano. E eu diria que, em todos os hospitais que eu passei, só contratou mais pessoas. Nunca reduziu o quadro por automação. E eu não acredito que, com inteligência artificial, com tudo que nós estamos vivendo, nós vamos reduzir o número de profissionais dentro dos nossos hospitais. Nós precisamos um médico cardiologista, um médico oncologista, uma enfermeira especializada numa área, um técnico. A variação, um hospital é uma das poucas empresas que tem praticamente todas as profissões trabalhando. No hospital tem médico, tem enfermeiro, tem engenheiro, tem administrador, tem economista, tem fisioterapeuta, tem fonaudiólogo, tem farmacêutico, tem bibliotecário, tem estatístico, tem advogado. Então, o hospital são muitas empresas dentro de uma empresa só, cuidando de pessoas, o que a automação, no meu ponto de vista, pouco vai impactar na força de trabalho do segmento de saúde. Bacana, bacana. Fernando, falando um pouco mais também de carreira, eu queria saber também qual foi os seus erros e acertos mais significativos, falando em carreira. O erro, eu diria que pensar um erro do ponto de vista de carreira, eu posso te dizer o seguinte, durante muito tempo, eu olhava para o hospital com a visão de um gerente de uma área e eu dava muita importância para o meu projeto. Quando eu assumi a direção do hospital, eu vi que o meu projeto só faz sentido se ele for integrado com todos os outros projetos, que o organograma não interessa. Hoje, eu digo que a gente tem que rasgar o organograma e pensar o funcionograma, que é do jeito que as coisas funcionam. Então, essa visão setorial, tive ela por muito tempo e ela é uma visão muito, isso eu falo para os profissionais que estão aqui nos assistindo, quem trabalha no hospital cuida de doente. Não interessa o que você faz, você pode trabalhar na lavanderia, você pode ser médico, você pode ser economista, mas você cuida de doente. E se alguma coisa não funciona, não interessa se é da sua área ou é de outra área. Nós temos que trabalhar para fazer funcionar. Então, essa visão, eu acho que eu fui amadurecendo ao longo da minha trajetória profissional, de não querer ter razão de que a minha visão era correta, porque se o paciente não estava sendo atendido da melhor forma, não interessa a minha visão nem a sua. Nós temos que juntos resolver o problema. Então, é o fim do organograma e a ditadura do funcionograma tendo o paciente como sendo o chefe, o CEO da companhia é o paciente, nós estamos aqui para cuidar dele. E o técnico de enfermagem que entra no quadro, naquele momento, ele é o mais importante profissional da instituição, porque para o paciente que está deitado, ele é a pessoa mais importante que tem na instituição. Então, com o tempo, a gente realmente vê o quanto nós temos que dar importância para aquelas pessoas que estão lá no dia a dia tocando no doente. O nosso papel é não atrapalhar e, se possível, ajudar. E, o Fernando, você disse que é economista. Tem algum preconceito de médico? Você fala, meu, o CEO do H-Core é economista? Ou não existe isso, existe um certo respeito? Ou você fala, eu estudo tanto que eu sou quase eu tenho conhecimento tão quanto um médico. Como funciona isso também? Eu quero dizer para vocês que, assim, eu estou há 35 anos convivendo com médicos em hospitais. Eu admiro muito o conhecimento e a competência do médico, né? E um bom hospital é aquele que tem o médico cuidando da medicina, a enfermagem, a equipe assistencial cuidando da beira do leito e nós fazendo funcionar toda a estrutura do hospital para que eles consigam fazer o trabalho deles bem feito. Então, o médico não vai conseguir fazer o melhor diagnóstico se não tiver o melhor equipamento. Não vai ter o melhor equipamento se não tiver a melhor gestão. Sem recursos, e a gente está aqui falando sobre isso, por mais que tu seja competente, se tu não tiver o material no hospital, se não tiver o recurso, não vai entender bem o paciente. Então, a soma do médico, da equipe assistencial, do economista, do administrador, é o que faz um bom hospital. Mas a gente tem que entender o seguinte, o doente não vem aqui no hospital por causa do CEO, por causa da economista. Ele vem por causa do médico, por causa do enfermeiro, por causa do técnico. Então, você pode ser o CEO, mas você não é a pessoa mais importante da instituição. Você está a serviço de quem está na linha de frente cuidando do paciente. Fernando, deixa eu te contar um cenário que eu passei aqui na pandemia, quando a pandemia estava brava e nós fazendo a live, e nós fizemos uma live com Maurício Vargas. Ele era o CEO do Reclame Aqui. E ele falou exatamente o que você falou. Eu vou até me segurar para não me emocionar. Porque ele falou assim, que era a gente cuidando de gente. E ele faleceu de Covid, meu amigo. Nossa, foi uma perca aqui para nós, porque era o Vargas era um brasileiro. Ele se preocupava com o Brasil, ele se preocupava com o brasileiro, ele se preocupava com gente. e por ironia, rapaz, nós fazendo esse trabalho para juntar pessoas, e ele veio a óbito. Nós tivemos 600 mil brasileiros que foram a óbito, e todos eles, as famílias, não puderam velar da forma adequada. olha a sequela social de tudo isso, sequela emocional. Por isso é que eu repito, nós hoje acordamos todos os dias com uma responsabilidade maior que nós tínhamos antes. Porque você não pode deixar um hospital sem recurso, você não pode deixar um sistema de saúde desigual, você não pode não preparar o Brasil para um novo enfrentamento de uma nova pandemia, que todos torcemos que nunca aconteça. Porque a nossa geração viveu isso, ninguém contou para nós, ninguém, ah, a história da gripe espanhola, não, meu amigo, nós vivemos isso. Então, nós temos obrigação como geração, como sociedade, como pessoas que estão aqui hoje vivas, que fizeram enfrentamento, nós temos a obrigação de construir um sistema de saúde que seja melhor, porque senão nós, como geração, não vamos ter honrado a 600 mil vidas, o Vargas e todas as outras, e não dá para a gente acordar hoje com o pronto-socorro lotado, não dá para acordar hoje com fila de cirurgia, não dá para acordar hoje com hospitais sem recurso para dar o atendimento adequado para o paciente, não dá, a gente não pode mais aceitar isso, porque a gente mostrou que é possível fazer um enfrentamento que a gente fez, é possível fazer mais, a gente não pode agora esmorecer, cada um volta para o seu hospital, dificuldade de recurso, fila de cirurgia, fila de consultas, falta de acesso à medicação, não dá para a gente viver isso, então a gente tem que manter vivo esse espírito, porque ele é o que vai ajudar muita gente, então é muito bom poder estar participando de um projeto que apoie um hospital que está ali na linha de frente, numa área que precisa de recursos, e que ele ajuda a salvar vidas de pessoas que precisam, então a gente tem obrigação, de novo, quem mora num país desigual que nem o Brasil e tem o privilégio de estar nas posições que nós estamos, tem obrigação de retribuir doando o recurso ou doando o seu conhecimento, a sua competência para ajudar o sistema único de saúde e reduzir a desigualdade do acesso e da qualidade de saúde no Brasil. Itorelli, você acha com o seu potencial profissional, você acredita que algum tempo a gente vai conseguir tirar essa diferença, não só de São Paulo, mas até do Brasil, dessa diferença tão exagerada, é tantos, é poucos com tanto e tantos sem nada. Eu quero te dizer que a cidade onde eu vim, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem a melhor Santa Casa do Brasil, tem o melhor Hospital Universitário Federal do Brasil, que é o HC de Porto Alegre, tem hospitais privados e públicos muito qualificados, sabe qual é a diferença da média da expectativa ao morrer que aqui em São Paulo é 40%, sabe quanto é que é em Porto Alegre? 13%. Por quê? Porque você tem um sistema de saúde público eficiente. Internar no HC de Porto Alegre ou internar no melhor hospital privado da cidade, você vai ter médicos e enfermeiros qualificados atendendo você. Você vai ter remédio, você vai ter equipamento. Ah, não vai ter luxo. Não, não vai ter luxo. Não vai ter mármore. Ah, não, não vai ter mármore. Né? Mas vai ter o que é o mais importante. Né? Vai ter a qualidade no atendimento, que é o que a população precisa. Então, eu vivo, eu vou muito a Porto Alegre, numa cidade que eu tenho muito orgulho de dizer que ela é mais igual em termos de saúde. Né? E onde tem mais dinheiro, tem mais desigualdade. O que mostra que está na hora da população e do poder público acordar. A gente não pode permitir mais que isso aconteça. Entendi, entendi. Sim, sim. Bom, seu Tânico. é até difícil falar, é um assunto tão delicado, né? Ainda mais que moveu, foi um assunto que mexeu com o mais novo ao mais velho, né? Nesses últimos dois, três anos. Então, é uma coisa muito delicada. E a última pergunta, o que eu gostaria de fazer, o Fernando, que, querendo ou não, a juventude é o futuro, né? e qual conselho se daria para os jovens? Conselho não só de carreira, mas um conselho pessoal também. Eu diria, que é o que eu digo para os meus filhos, né? Estudem muito, né? Sejam antes de pessoas competentes, sejam pessoas do bem. Eu acho que formar uma geração com caráter, com princípios, com propósito, é a base para a revolução que a gente quer fazer. Acorda de manhã e faz o teu máximo. Tudo que tu tem que entregar que tem o teu nome, é como se fosse uma marca. Então, se tu acha que a marca da Apple é uma marca bacana, a marca do nosso nome é uma marca também. Nunca aceita fazer menos do que a tua capacidade tem de fazer para você construir essa marca. E estude bastante, leia e sempre compartilhe com os outros todo o conhecimento que você tem, porque o conhecimento é o único recurso que quanto mais tu divide, mais multiplica. Então, trabalha com essa visão. Eu acho que a geração dos meus filhos é muito melhor que a minha. Ela cuida mais da saúde, ela vai mais na academia, ela faz mais exercício, ela tem uma preocupação ecológica maior, ela tem uma preocupação social maior. Então, eu diria que talvez quem deveria estar dando conselho para nós são eles. Porque eles certamente enfrentariam a pandemia de um jeito diferente e não aceitariam um mundo tão desigual que nenhum mundo que nós construímos. Legal, 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 legal. Gente, a gente queria agradecer, agradecer por mais uma live. Tudo que é bom dura pouco, passa rápido, na verdade, tudo que é bom passa rápido e o nosso tempo infelizmente se esgotou-se. então eu queria agradecer tanto o Sidney quanto o Fernando ter parado o tempo dele para estar fazendo essa live. Lembrando que posterior também você vai continuar conseguindo fazer a doação, o QR Code está aí, tanto do PicPay quanto do Bitcoin, vocês vão conseguir continuar fazendo as doações, tá? Se isso foi muito moderno, tem a chave do Pix, tem os dados da conta também para fazer a transferência, o importante é ajudar, não importa o valor. então eu queria agradecer, Fernando, obrigado mais uma vez. Obrigado, gente, abraço para você, se cuidem. Um abraço, Torelli, obrigado aí pela força, querido, fica com Deus, qualquer coisa estamos por aqui também. Tá bom, abraço. Tchau, tchau, obrigado. Até mais, tchau, 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 tchau.